Bom, o Se Liga na UFG, antes do senhor ir, perdão, professor, antes do senhor ir, eu quero te convidar, na verdade, para assistir conosco a história do Ariel, que é um estudante de graduação aqui da UFG. Ele é um bom exemplo de como a vida de um estudante universitário é marcada por diversas formas. Essa época da vida representa não apenas a formação acadêmica ou profissional, mas também é uma época de vivências, de amizades e muito mais. Mas, para muitas pessoas, é também um período da vida marcado pela atuação no movimento estudantil. Confira. Oi, pessoal. Meu nome é Ariel. Eu estudo jornalismo na UFG desde o ano de 2014, quando eu entrei aqui. A minha vida na universidade tem sido muito marcada pela atuação no movimento estudantil. Eu vou contar para vocês um pouco mais sobre isso agora. No segundo semestre do ano de 2014, quando estava no segundo período, ajudei, junto de colegas, a criar o Centro Acadêmico Lucas Fortuna, o Centro Acadêmico do curso de Jornalismo. A importância do Centro Acadêmico é que ele é a instância mais fundamental de representação dos estudantes dentro da universidade. E o Centro Acadêmico Lucas Fortuna recebeu esse nome em homenagem a um antigo estudante aqui da Faculdade de Informação e Comunicação. Era um estudante homossexual que foi assassinado por homofobia lá em Recife. Então, a gente resolveu dar o nome de Lucas Fortuna ao Centro Acadêmico justamente em homenagem a esse velho colega nosso que acabou, infelizmente, vindo a falecer. No ano de 2015, eu participei da gestão Outras Frequências do Diretório Central dos Estudantes. Foi durante essa gestão que ocorreu a greve geral na educação contra os cortes implementados pelo governo federal. A minha vida na universidade, eu sinto que fiz e estou fazendo tudo o que eu poderia aproveitar. Eu, assim que entrei, também participei de projetos ligados diretamente ao curso, como foi o caso da Magnífica Mundo, onde tive a oportunidade de fazer algumas belas viagens, conhecer o interior do estado, de Goiás, cheguei até a ir para o Rio de Janeiro e foi também aproveitando as oportunidades que o curso oferece que eu fiz mobilidade acadêmica estudantil para a Universidade Federal do Paraná. Fiquei um semestre morando em Curitiba, onde aproveitei muito, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito também sobre o curso, tive a oportunidade de aprender muito sobre fotografia, desenvolvi um gosto especial também por fotografia, consegui acompanhar o grande movimento de ocupações de colégios públicos que tomou conta do estado, mais de 800 colégios foram ocupados somente no estado do Paraná. Então foi um grande período da minha vida que eu também vivi enquanto aluno da Universidade Federal de Goiás, porque eu fui para lá como aluno de mobilidade da UFG e foi uma experiência muito marcante para mim.